Olá pessoal, meu nome é Jesse e estamos aqui com o lançamento e o review dela da SVD Draug9 da Sima. Vamos lá? Vamos abrir aqui a caixa. O que a gente encontra dentro dela? A amostra de esferas, a chave para a regulagem da mira frontal, bateria, qual é a especificação dela? É uma bateria 8.4 de 1.200 mAh no modelo stick ou bastão, com o carregador apropriado para esse tipo de bateria que é o NIMH. O magazininho High Cap, qual é a capacidade dele? 120 munições. Ele é High Cap porque ele tem a catraca, porém a capacidade dele é em torno de 120 munições. E aqui, esse clássico da Mother Russia, como o pessoal brinca aí, da Rússia, do exército russo, o SVD Draug9. Vamos falar um pouquinho aqui sobre esse rifle, tá? Muito controverso aí nos jogos Airsoft, mas basicamente ele é uma recriação do rifle que foi desenvolvido para ser empregado entre o Assault e a Sniper, que é o rifle SVD Draug9, para atiradores designados, vamos dizer assim. Como vocês podem ver, ele é bem grande. A gente já pode até falar sobre essa característica, ele tem um cano interno de 690 milímetros. Ele tem cilindro mais longo do que as Aegs normais, então ele vai ter um cilindro do mesmo volume de ar das Gearbox 2.5 estendidas, no caso essas que tem o cilindro mais longo, que é bom para justamente usar bolinhas mais pesadas. Ela tem o seu mecanismo prioritário, ela é toda em metal, ela é bem pesada, ela tem 3,360 gramas, então é um equipamento muito robusto. Ela vai ter polímero apenas no handguard, na coronha e aqui ó, no apoio de bochecha. O resto dela é todo em metal. Hop-up em metal, com uma ótima regulagem, muito sensível. Trava de segurança, ela só funciona em semi-automático, ela não possui sistema automático de disparo. Compartimento de bateria vai na frente aqui no handguard, apoio de bochecha pode ser retirado. A gente tem do outro lado aqui, que nem a arma real, o apoio para o trilho da luneta, que é um padrão russo utilizado, que pode ser colocado cópias da mira do equipamento ou até mesmo trilhos para adaptar outros tipos de mira. Aqui a gente tem a mira com regulagem, como vocês podem ver ó, de elevação. E lá na frente também a gente tem a opção da elevação neste modelo. Aqui a gente pode também retirar o apoio de queixo, se quiser, como vocês podem ver, ele é emborrachado, ele é fofo, para justamente usar sem luneta. Então como vocês podem ver, é um equipamento muito, muito bonito, impressiona pela sua composição. E aqui a gente falou, ó, vem com um high cap, muito top. Ele atinge 400 FPS de caixa. Então pessoal, estamos aqui na linha, para cronar a SVD, vamos usar a 020, tá? Lá fora a gente vai usar uma munição mais apropriada, vamos depois fazer o agrupamento aqui no semi-automático. Vamos lá? Está carregada, com bateria, bora lá. Perfeito. A gente pode ver ali, deu um pouquinho acima do normal, mas isso aí é bem comum de acontecer em armas de airsoft, tá? Ela tem uma pequena variação, às vezes de modelo para modelo. Então pessoal, agora vamos fazer o agrupamento. O que eu vou fazer agora, pessoal? Eu vou tirar aqui o apoio de bochecha. Eu não vou atirar hoje com ela, né, usando luneta. Então isso aqui normalmente é apropriado quando a gente está usando a luneta para levar a bochecha. Como eu vou usar as milhas de ferro, eu tiro aqui e ela já alinha melhor para fazer a visada. Tá? Então vamos lá? Perfeito. Vamos dar uma olhada lá? Então como vocês podem ver, é um ótimo agrupamento. Só teve o primeiro disparo que saiu aqui para me orientar em relação à mira dela. E o resto tudo botamos aqui no meio. É uma distância curta e também é uma munição leve. Vamos ver lá na rua agora. Então pessoal, estamos aqui na área externa para fazer 20, 40 e 60 metros. Agora vamos utilizar a munição 030, que é um pouquinho mais adequada para esse equipamento. A gente quer atirar em uma distância mais longa e precisão. E vamos aproveitar também para falar que também veio os mid caps para a SBD Drog 9, tá? Esse aqui é o próprio da cima, compatível para ela. Então também está disponível à venda separadamente. Então acompanha o produto. Mas vocês vão encontrar nos parceiros lojistas junto com ela para a venda. Então vamos lá gente? 030, normal. Aqui não tem muito porquê. Não tem dificuldade nenhuma. Então pessoal, 40 metros. Vamos lá? Sem problema nenhum. Então pessoal, 60 metros lá no final agora. 030, vento lateral. Vamos lá? Acerto. Acerto. E embaixo. Então três tiros, acertamos o concreto embaixo. Dois no metal. Então como vocês podem ver, a arma é boa. É uma, como o pessoal fala, é uma DMR de caixa mesmo. Entendeu? Já está em um baita de um desempenho aqui. Então pessoal, como vocês puderam ver, o cano longo ajuda. Ajuda no agrupamento. Mesmo de caixa, ela já tem um bom desempenho. Então com esse cano longo, esse volume de ar um pouquinho elevado, ela já tem uma facilidade para tiros mais longos. Como vocês puderam ver, ajuda no agrupamento, na distância. Então só para a gente mostrar como é que coloca a bateria e fica à disposição. Aqui na frente, a gente vai pegar essa alavanca aqui, girar, deixar nessa posição, puxa para frente, ele já solta o handguard. Como vocês podem ver, ele é em duas metades. Aqui a gente encontra o fusível, plug-taminha, mini-taminha, perdão. E a bateria é colocada aqui, acomodada. Basta fechar. Normalmente a posição mais fácil de vocês acomodarem a bateria é com ela de pé. Fecha, vem para trás. Basta puxar, fechando os dois. Vai na posição correta. Lembrando, sempre para cuidar os fios, para não esmagar fio. Foi, fechou. Ele tem em torno de 1,22m, então ele é bem longo, como a gente já falou. Ponteiro em metal ali. Todo ele em metal, tá pessoal? O que tem que ser em polímero é em polímero e o resto é em metal. Um equipamento muito top de caixa. Com esse acabamento maravilhoso, vamos dizer assim. E esse clássico russo aí, para quem gosta dessa pegada. Então pessoal, gostou do vídeo? Quer ver mais review? Se inscreve no nosso canal, deixa o like que é importante para a gente. E fica ligado que cada vez tem mais coisas. Até a próxima.